Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje vou aprontar no banheiro de casa. Acabei de sair do serviço, né? Tô quase chegando em casa, tô na rua de casa já. E eu passei na casa de construção ali, comprei lixa pra poder fazer uma novidade lá no banheiro de casa. Vou mostrar pra vocês assim que chegar. Tem um tempo já que eu tô querendo terminar, né? O banheiro lá, porque ele não está terminado. Então é isso, já falo com vocês. Bom, meninas, então hoje eu tirei as coisas aqui. Lá eu não vou tirar, né? Porque eu vou mexer só nessa parte de cá. E depois, todo jeito, eu vou ter que lavar o banheiro, então é por isso que eu vou deixar. Eu vou começar lixando a parede. Eu vou fazer cimento queimado aqui no banheiro. Então eu vou lixar a parede. Vou passar massa acrílica onde tem os buraquinhos aqui, né? Vou tirar esses pregos pra não ficar... porque tá fundinho, né? Aqui, ó. Ali também. E é só esses dois lugares mesmo que tem furinho. Então eu vou começar lixando e depois eu venho fazendo o efeito queimado. E aí eu mostro pra vocês como que eu vou fazer a misturinha, tá? Tchau. 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 Bom, meninas. Então pra fazer o cimento queimado eu comprei essa massa aqui, ó. Massa acrílica. Mandei o dinheiro comprar ontem, né? Ontem foi domingo. Comprei essa latinha de R$1,4. xadrez na cor preta e a espátula. Ele pegou dessa daqui, eu acho que vai dar pra fazer, eu vi o povo usando uma outra diferente, mas acredito que essa vai dar pra fazer também. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar 6 colheres dessa daqui de cozinha de massa acrílica e vou usar 17 gotinhas do xadrez e manda colocar também nos vídeos que eu vi 150ml de água. Acho que aqui eu até vou passar um pouquinho, mas aí eu vou colocar nos poucos, tá? Então, vamos lá, vou tentar colocar aqui, eu tô segurando o celular, ele tá carregando, tô ali na tomada do banheiro. Gente, o que eu fiz aqui? Outra coisa, eu filmei lixando a parede, não sei se vocês viram, e aí comecei a varrer pra tirar o pó, mas tava levantando muito pó, então o que eu fiz eu joguei água, o chão tá até meio molhado, ó, joguei água pra abaixar o pó, porque eu fui varrer e tava levantando muito pó, muito pó mesmo. Gente, uma massa bem firminha, ó, então uma... Duas... Duas... Três... Quatro... Cinco... E agora a última... Seis... Bom, meninas, eu tive que fazer uma pausa aqui, porque o Antony fez cocô na roupa, né, ele tá saindo da fralda, e às vezes ele acaba esquecendo de pedir. Então, ó, abri aqui, vou pingar... Dezessete gotinhas... Gente, eu acabei pingando mais gotas. Eu pinguei 20 gotas, mas tá bom. Agora eu vou mexer... Gente, eu vou começar pingando pelos cantos, tá, que eu vi que tem que começar pelos cantos... Se vai dar certo? Não sei, espero que sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, meus amores, então ficou assim, ó, não deu pra terminar, né, uma lata quase, deu uma parede, faltou só aquele restinho ali, ó, uma lata de um quilo e meio, né, aí no caso eu vou ver se tem de três quilos amanhã, aí eu vou passar e comprar, e comprar um negocinho pra fazer o box aqui também, como a cortina rasgou, né, eu vou improvisar e fazer um box. Então ficou assim, ó, lavei o banheiro aqui já, que fez sujeirinha, né, não terminei de eu gravar fazendo, por quê? Porque eu achei que não tava dando certo, né, não parei de gravar, porém deu certo, então o que eu vou fazer? Amanhã quando eu for fazer essa parede aqui, daí eu gravo pra vocês, tá? Aqui ainda vai ter que passar uma segunda mão, porque tem uns lugares que ficou sem, tá vendo, ó? Ainda ficou branquinho, né, o fundo ali, então vai ter que passar uma segunda mão. E eu acredito que vai ficar um pouco mais claro, né, eu acho que tá meio lúmido ainda, não sei, se vai ficar dessa cor, se vai dar uma secada, vai dar uma clareada ainda. Ali embaixo, ó, ficou um pouquinho mais clara, porque a massa tava ficando grossa, aí eu coloquei um pouquinho de água e clareou. Então dá pra ver a diferença ali, né, ó, ó, bem aqui essa parte aqui, ó, daqui até ali, ó, faz uma voltinha. Então é isso. Então voltou só esse pedacinho dessa parede, né, e aí aqui, ó, falta fazer, no caso, esse pedacinho aqui e essa parede. E aí a segunda mão, quando eu for fazer, eu acho que eu vou fazer mais claro, pra ele ficar um pouco mais manchadinho. Então ao invés de colocar 20 gotas, eu vou colocar 15 na segunda mão, tá? Então é isso, gente. Tudo limpinho aqui, ó, o quarto tá limpo também, eu já limpei. Aí tem essa roupinha pra dobrar e eu tenho que... Passar um paninho só na sala agora. Tem roupa pra laçar, o Antônio tá ali, ó, assistindo. E é isso, gente. Amanhã eu volto com vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meninas, ó, fica assim, tá? É, agora é só passar na parede, e não tem segredo. Deixa eu pegar esse quadro aqui, ó, vou pegar um pouco na... na espátula, ó, e aí, é só você vir e passar em movimentos circulares, fazendo assim, ó, um semicírculo no espaço, né, e é isso. E aí você vai fazendo em toda a parede, em casa, sempre nesse movimento, ó, aqui tá até parecendo. Então, assim, você vai fazendo até o final, aí depois continua pro lado, continua assim, até chegar no final da parede. Aqui nos cantinhos, a mesma coisa, aqui tá sem massa, ó, pega na espátula, pega no cantinho e traz. Aí, o que que você pode fazer, que é o que eu tava fazendo ontem? É, no cantinho é mais difícil, então, assim, ó, nesses cantinhos aqui, é difícil pra pegar, né? Você pode vir com as, no caso aqui, porque tem o piso, né? Ó, dá pra mim vir puxando. Mas o que que eu tava fazendo, o que que eu fiz nos cantinhos, assim, eu peguei a buchinha, né, e aí, com a buchinha, aqui nesses cantinhos, eu venho fazendo movimentos circulares, esfumaçando assim, tá? Então, eu faço no canto movimentos circulares, e aí depois eu pego a espátula, pego um pouco, e aí faço o mesmo movimento, assim, tá? Então, eu vou colocar vocês dentro de pé, e vou terminar aqui essa parede, pra daí fazer aquela lá, e essa. E aí, depois, tem que passar a segunda mão. Aí, a segunda mão, eu vou passar mais claro, tá? Então, ao invés de colocar 20 gotas, eu vou colocar 15. Mesma quantidade de massa acrílica, mesma quantidade de água, só que ao invés de 20 gotas, coloca 15. Porque a intenção é ele ficar um pouco mais manchadinho. Então, o que que a gente faz? Coloca, deixa mais claro, entendeu? Pra dar aquele efeito. Então, é isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, meninas, ficou assim, ó, a segunda mão. Então, eu dei, eu passei duas mãos, e vai ficar assim, só com duas mãos. Eu vi o povo falando que tem que passar três mãos, mas eu acho que já tá bom. Então, passei nessa parede aqui, e na do fundo ali, ó, na da porta. E aí, tem que passar os cantinhos, né, ali faltou em cima, embaixo já tá bom. Do meio, do meio, pra cima ali, do meio, limpar o peral lá em cima, né, eu limpei só aqui da porta e a porta. E aqui, ó, é só uma mão Então passei uma mão só E aqui tá com duas, olha a diferença E aí, não lembro se eu comprei com vocês Que eu ia fazer mais claro, né Então foi a mesma quantidade de massa Seis colheres, 150ml de água Só que ao invés de 20 gotas do xadrez preto Eu coloquei 15, tá? Então vai ficar faltando passar mais uma mão aqui E aí vai tá finalizado Aí eu vou comprar as coisas pra colocar aqui no banheiro, né Tem que comprar o espelho que quebrou Vou comprar o suporte de toalha E os acabamentos aqui na cor preta Que os detalhes vai ser preto Então vou comprar esse aqui O ralinho também vou trocar E vou fazer o box aqui Aí eu vou gravar tudinho pra vocês E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meninas, então depois de três dias, finalmente terminei lá de fazer o cimento queimado no banheiro, né, como mostrei aí pra vocês. Então agora eu vou fazer o box, tá? Vou mostrar o material aqui pra vocês que eu comprei e vou começar a preparar todas as coisas pra poder fazer, tá? Bom, meninas, então aqui tá a caixa de papelão, né? Caiu ali. Que eu vou precisar pra pintar, né, o cano e as canaletas, pra não manchar o chão. Aí aqui, isso aqui é a fralda do Antônio, que eu passei na farmácia. Aqui tem a Bid, que eu tava precisando demais. Ó, aí aqui tem a tinta spray que eu comprei na cor preta, tá? Então vai ser essa daqui. Aquilo ali é refil pras almofadas, tá? Aqui depois que eu comprei pra sala. Que eu vou, aos pouquinhos, eu vou comprando as coisas pra ir reformando aqui em casa. Então, aqui tem o plástico, tá? Sabe aqueles plásticos pra colocar em cima da mesa? Então, gente, é isso aqui. Vocês vêm na casa de tecido e aí eles vendem por metro, né? Eu comprei dois metros e dez centímetros, tá? Aí aqui tem a canaleta e o cano PVC. Esse aqui eu acho que é de dois polegadas. Tá? Eu comprei um metro e meio desse e as canaletas tem dois metros cada um. Eu peguei cinco no total. Eu acho que esse daqui vai dar nas minhas contas. E pra sobrar é um pouquinho ainda. Então eu vou começar a medir agora, tá? Ah, e vou usar também um cabo de vassoura, tá? No caso vai ser o cabo do rodo que quebrou. Eu ia procurar um aqui e aí o cabo do rodo do banheiro quebrou. Eu vou usar ele. Aí eu mostro pra vocês aonde que vai o cabo. Mãe, é que eu disse que agora é do gai doi. Tá bom. Então eu vou começar a montar aqui e vou mostrando pra vocês. Tchau. 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 Porque eu acho que eu estou invisível 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. alguma coisa, alguma coluna. Um pano, um papel pra proteger, pra não pintar um plástico, né? E passar o spray aqui, ó. E aqui em cima também, ó, que borrou. Acabou borrando ontem. Tá? Então, de fora a fora. Então, eu vou retocar depois. Atrás ficou assim, ó. Aí, atrás ficou assim, ó. Branquinho, né? Porque a caminheta é branca. Mas esse lado aqui não tem problema. Então, e aqui é a fita, né? Que ele vem com a fita pra colar. Então, ficou assim, ó. Daí, ó, pra vocês verem, ó. O espaço ficou bem grande. Ó, tá soltando. Aqui eu consegui colar, ó. No caso, é só empurrar ali. Aqui em cima, eu acredito que eu não vou conseguir, porque tem essa parte aqui do cano, né, ó. Ela não deixa daí isso aqui encostar. Porque ele ficou no meio aqui, né? Mas, enfim. Foi isso. Deu certo. O banho tá ficando do jeito que eu quero. Tô muito feliz com o resultado, ó. Eu gostei. E é isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lavar aqui agora. E depois vou levar o outro aí na terapia. porque hoje a terapeuta tinha é... reunião de manhã, então não deu pra levar aí. Vai ser de tarde hoje. E aí, na volta, eu vou passar pra comprar cola silicone, né, pra tá colando ali. Então, é bom que daí eu lavo, deixo tudo limpinho. E aí, depois, passo a cola e dá tempo de de secar pra depois, quando for tomar banho de noite, né, já tá tudo sequinho. Então, é isso. Ó, a cola que eu usei foi essa aqui, ó. É cola silicone. Tá? Ó, foi o tubito outro. 50 gramas. Eu passei... Eu colei esse aqui. Esse... É... A canaleta, né, E aí, passei a cola aqui na lateral, ó. Não sei se dá pra você sei lá, ó. Tá com cola, tá vendo? Passei de fora a fora. Pra não... Pra água não passar e também pra ele ficar mais firme, né. E aí, eu vou passar. Ó, passei um pouco aqui, mas, ó, tá solto, tá vendo? Então, tem que passar porque daí a água escorre aqui e vai lá pro outro lado. Então, eu vou comprar pra passar aqui e... Ali na lateral. Tá bom? Então, agora eu vou começar a lavar o banheiro porque tá sujo. Depois, se não tiver tudo limpinho, eu mostro pra vocês tudo arrumadinho. E eu comprei também, tá pra chegar, os acabamentos aqui do registro. Então, eu comprei na cor preta, comprei pra aquele ali que tá sem, né. Então, comprei... ele acho que é quadradinho, se não me engano, o bodeirinho que eu peguei. Comprei também os portinhos pra colocar aqui pra colocar a toalha, né. Esses aqui, ó, saiu. Aí, o que eu comprei não é adesivo assim, é de prafusar normal. E daí, é o kit, né. Vai vir o pra toalha grande pra colocar ali. Vai vir o pra toalha pequena que eu vou colocar nessa paredinha aqui. e vai vir um pra colocar papel higiênico. E eu acho que tem um outro. Ah, tem um outro que é pra... é um ganchinho pequenininho que, no caso, eu vou colocar do lado de lá pra deixar a buchinha pendurada, tá. E eu comprei também o espelho pra colocar aqui. E daí, amanhã... Amanhã é sábado, hoje é sexta, tá, gente. Amanhã o meu pai vai fazer o lavatório da minha mãe de porcelanato. E depois ele vai fazer o meu. Então, essa pia vai sair daqui e eu vou colocar daí o lavatório aqui, tá. Aí ele vai vir aqui, pegar essa lateral e vai vir aquela... aquele pedacinho aqui em cima do vaso. E comprei também um ralinho preto pra colocar ali. Depois eu vou ter que comprar pro lado de cá. Mas, de início, tudo certo. Na verdade, eu nem sei se eu vou comprar pro lado de cá. Eu acho que eu vou pintar porque sobrou tinta. Eu vou pintar aquele ali de preto. E aí, vou deixar normal, tá. Então, é isso. Ali em cima, ó, quando a gente vai colocar o cano, como eu coloquei na pressão, eu cortei do tamanho certinho, ele... Ai, como fala? Raspou ali, né, gente? Mas sobrou massa acrílica. Então, eu só vou passar ali depois, tá. Então, depois eu faço isso. E é isso. Bora lá. Não, 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 não. E aí, vai. 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 Amém. Bom meus amores, então eu cheguei, vou terminar de lavar o banheiro, joguei água aqui, porque eu saí e puxei, mas depois eu entrei aqui de novo e sujou, então eu joguei água de novo e eu não tinha terminado, né? Porque eu precisei levar uma treina na terapia. Aí eu cheguei, aí eu comecei a editar o vídeo, esse vídeo já pra lá na terapia, cheguei, terminei de editar e agora vou terminar aqui pra poder finalizar o vídeo, tá? Então eu vou finalizar o vídeo no vídeo aqui do banheiro, né? Quando ele tiver tudo terminadinho e depois eu começo a já gravar o outro. Então é isso, pessoal. Bom, vou terminar aqui agora rapidinho, joguei água no box do lado de lá, já tinha lavado a frente, né? Lavei a parte de trás lá porque tava manchadinha ali em cima e parece que tá manchada ainda, mas passou um paninho com álcool depois. Então, agora é só puxar água e passar pano mesmo, porque antes de eu ir, eu consegui lavar o lado de lá, as paredes e limpar o murinho ali. Então é só passar pano mesmo e organizar. Tchau! 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 Bom, meninas, então ficou assim, ó. A iluminação não tá muito boa, porque o tempo tá meio doblado, né? Choveu, agora deu uma parada. Mas deu uma escurecida. Mas Eu amei a cidade do final Eu só tenho que arrumar aquele Esse aqui, ó Que Raspou ali na hora que eu vou colocar, né Mas ali em cima que eu falei pra vocês Que eu ia pintar, eu pintei já Tá? Então agora Só falta passar a cola silicone ali Mesmo, mas o banheiro já Tá tudo em ordem, ó Eu pintei Aquilo ali, pegou até um pouco no cano Na mangueira ali Mas pintei de preto E depois tem que encostar ele pra afusalar Aí eu pintei isso aqui também Esse suportinho De colocar Esculpa de dente, pasta E o ralinho, pintei esse aqui também Aquele ali eu não vou pintar Porque, como eu falei pra vocês Eu comprei um, eu comprei aquele Que é clicável, sabe? Você clica, ele fecha E depois ele levanta a tampa Então eu comprei dele Na cor preta também Então quando chegar as coisas Que eu colocar aqui no banheiro Ficar tudo bonitinho Eu gravo depois um videozinho Do antes e o depois do banheiro Pra passar pra vocês Lá nos shorts Mas eu amei o resultado O box ficou maravilhoso Né? Então é isso, gente Ficou desse jeito Agora eu vou finalizar o vídeo Porque já tá completo aqui, né? O vídeo já tá Acho que com 30 minutos Bom, então foi isso Meus amores Essa foi a reforma do banheiro Espero que vocês tenham gostado Porque eu amei o resultado Ficou do jeitinho que eu queria Ainda não está do jeito Que eu quero Porque falta colocar Algumas coisas, né? Como eu falei pra vocês A pia Meu pai vai fazer O espelho Falta algumas coisinhas Mas tá quase lá Tá ficando do jeito Que eu quero E era desse jeito mesmo Que eu imaginava na minha cabeça E eu tô conseguindo fazer Então eu tô muito feliz Com o resultado Então fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, mano Tchau 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 Tchau